Aí ó, tomei. Tarei Krabber, tomei. Tá ruxando? Tá. Perdendo. Pegar um Bloodhound, que cura. Pegar um Bloodhound, não. Ai, tem um bule. Tem cura, tem cura. Tem cura, tem cura. Fazer um Swap aqui no... Ei, tá quebrado já. Pulou um aqui. Caído. Só um lá em cima? Embaixo dele. Krabber. Aham.